Essa novinha é egoísta, é no especialista, é no doido, egoísta, é no especialista, é no doido. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É no especialista, é no doido, egoísta, é no especialista, é no doido, egoísta. O que é isso? O que é isso? O que é isso?